Bom gente, o Espaço de Arte Selva já está no ar e olha só o que a gente preparou para você aprender hoje. A facilitadora Keila Schneider ensina a fazer um cartão com doco em homenagem ao dia do professor. Aprenda também a fazer um cacto com os produtos da We Care About. E conheça o trabalho das artesãs do amor. Então lápis e papel na mão para você anotar o passo a passo da nossa matéria especial de artesanato. A nossa convidada hoje para a matéria especial de artesanato, o nosso passo a passo, é a Keila Schneider, que é a nova facilitadora do curso de scrapbook aqui do Espaço de Arte Selva. E a Keila trouxe uma dica muito legal para hoje, gente, que é essa peça aqui. Ela é um bloco, um bloquinho com cartão. É uma peça decorativa e funcional ao mesmo tempo, né Keila? A sugestão dela é que essa peça seja dada de presente ao professor, já que a gente está na semana de comemoração ao dia do professor, né? É uma sugestão bem original, né Keila, é essa? E não parece difícil de fazer. Não, não é difícil. É um trabalho super agradável e fácil, né? E útil, porque eu acho assim, eu adoro um bloquinho, sou fã de bloco, né? Os professores da escola dos meus filhos recebem assim, de ano em ano, claro, variando no modelo, no estilo, mas eu gosto muito do bloquinho, acho muito útil. E aí eu adicionei o cartão porque eu achei assim, que fica uma recordação legal, né? O professor tem acesso, assim, você vê quem te deu o cartão e guarda, né? Com carinho. O cartão, ele fica escondidinho, né? Porque ele tem, quer dizer, o que você escrever vai ficar escondido aqui dentro do vazinho. Então, fora isso, ele é uma peça decorativa. Há uma privacidade aqui, né? Mas antes, me desculpe a falta de educação, que eu deveria ter te dado as boas-vindas. É a primeira vez que você vem gravar com a gente aqui no programa. É a primeira vez. Então, seja bem-vinda ao Espaço de Arte Selga. É porque eu fiquei empolgada com a peça. Obrigada, Keila. Que é linda, realmente. E a gente começa pela lista de materiais. Fique ligado que daqui a pouquinho a Keila vai ensinar o passo a passo pra você. Papéis para scrapbook. Fita banana. Cola para scrapbook. Carimbos. Um bloquinho. Carimbeiras. Botões para scrapbook. Fita dupla face. Caneta permanente. Boleador. Tesoura. Dobradeira. Estilete. Pinça. Régua de metal. Base de corte. E guilhotina. Então, Keila, por onde a gente começa? Qual a primeira etapa? Nós vamos pegar o papel decorado. Vamos cortá-lo. Eu gosto muito de usar a guilhotina. Porque é mais precisa, né? No corte. Então, a gente tem a lâmina pra corte. Aí, você escolhe a lâmina? A gente escolhe. Nós temos a de corte, nós temos a de vincar, né? A gente usa muito boleador na hora de vincar o papel. Mas, com a guilhotina, assim, sendo um corte reto, com a guilhotina fica mais prático. Então, você só troca a lâmina. Então, nós vamos cortar esse papel. Eu trouxe um papel decorado. Nós vamos usar toda a altura do papel, 30 centímetros e meio. E vamos cortar só na largura. O primeiro pedaço, assim, que a gente vai cortar é de 2 centímetros. Quem não quiser usar a guilhotina, usa a base de corte. Pode usar a base de corte. O estilete. O primeiro pedaço, com 2 centímetros de largura e 30,5 de comprimento. O segundo, com 12 centímetros e os 30,5 da base de corte, da folha. Agora, nós vamos cortar um retângulo, que será a base do cartão, no tamanho de 16 por 13. Então, vai ser 16 no comprimento. Nós vamos abrir a guilhotina pra ter a medida exata, de 16 por 13. E vamos usar um outro papel, que pode ser esse vermelho. Você usou o decorado, o texturado. É, que a gente chama de cardstock, que ele é mais grossinho e ele tem essa, uma textura mesmo. É, parece um tecido, né? Um linho. E aí, nós vamos cortar um outro retângulo de 10,5... Por 9 centímetros. Então, começa pela base da peça, né, Keila? Isso. Nós vamos pegar esse papel decorado e vamos dobrá-lo ao meio. Aí, é onde a gente... Né, tem todo o cuidado pra ficar certinho. Medir bem, né? É, as medidas, né, são importantes pra um trabalho bonito, assim, com um bom acabamento. Aí, é onde a gente usa a dobradeira, né? Como também a gente poderia usar a guilhotina, né? Pra vincar. E agora, nós vamos dobrar novamente essa parte ao meio. Vamos usar a dobradeira. Com isso, a gente já tem um efeito, né? Tá vendo? Já tá... Tomando as formas do... Bem parecido. É. Agora, nós vamos pegar esse retângulo vermelho... E vamos usar a caneta permanente e fazer um pês-pontado. É um detalhe, assim, né? Que dá um charminho à peça. Parece que é uma costura, né? Isso. Aí, a gente pode dar a distância que quiser. O importante é ter uma sequênciazinha nos tracinhos pra decorar. É mais decorativo, né? Agora, nós vamos colar, né? Essa base... Embaixo do cartão. Nós vamos usar a fita dupla face. Não, nesse caso, é melhor trabalhar com a fita dupla face. Até pelo fato da secagem, assim, ser uma coisa mais rápida, né? Porque a fita dupla face é instantânea, assim. E a cola, a gente demora um pouquinho pra secar e tudo. Então, eu acho a fita dupla face melhor. Fica mais limpo o trabalho. Esse tapetinho que a gente chama. Aqui, nós vamos, nessa parte interna, nós vamos dobrar dois centímetros, né? Dessa fita, dessa faixa. É só marcar com o bolhador aqui pra gente... Dobrar os dois centímetros, fica uma coisa certinha. Aí, você dobra... E dá uma fincadinha pra ficar a marquinha. Aí, a gente pode colocar um pedacinho também de fita dupla face. Nós vamos pegar o estilete pra cortar. Porque aqui, nós vamos passar... Vamos colar aqui dentro. É porque esse aqui já é um adereço que eu tô colocando a mais. É, eu tô olhando aqui nessa peça, não tem isso. Nós vamos... É porque quando você cria um cartão, você... É assim, é uma coisa que dá pra você incrementar sempre. Você não precisa ficar, né? Uma cópia, assim, idêntica. Você consegue, a gente tem essa... Essa facilidade de você incrementar. Você vai inovando, né? Cada vez que você faz a peça... Isso. Acrescentar um novo. É. E aí, a gente tem que dar um corte aqui dentro pra conseguir passar a fita pra lá. E aí, você passa pra lá pra ele dar essa... Aí, ele vai ficar bem preso. Isso. Porque quando você for entregar o cartão, fica legal você entregar ele até assim. A gente pode colocar uma fita na hora pra ficar, né? Decorado. E aí, na hora que a pessoa vai abrir, ou se quiser mantê-lo assim com o bloquinho que vai entrar aqui, ele vai ficar, né? Decoradinho. Ó, legal. É uma adaptação que ela fez agora, né, Keyla? Isso, mudando. Ela pensou nisso agora na hora da matéria. Vou tirar uma parte, né? Porque não tem necessidade de ficar grande assim. Então, a base estando pronta, agora nós vamos cortar o papel pra fazer esse... É como se fosse um porta-bloquinho, né? Uma caixinha. A caminha. Isso. A caixinha do bloquinho. Ali dentro. Uhum. E a medida dele é 11, nós vamos cortar. Tem que ser uma medida um pouquinho maior do bloquinho que a pessoa tiver, então. É. Esse bloquinho, vamos dar uma conferida na medida. Ele tem 9 por 8. Então, nós temos que contar a altura, né? Eu coloquei, acho que um centímetro, né, de cada lado. A caixinha tem que ser maior que o bloquinho. Ela tem que ser mais alto, né? Pra acomodar ele. Isso, pra que ele fique, né? Pra você poder manusear e ele ficar encaixadinho ali. Então, vamos cortar aqui o papel. Aí, você corta um centímetro a mais, né? Um pouquinho. É, 9, né? Vai 10, 11. Um pra cada lado. Tamanho 11 por 10,5. O bloquinho era 9 por 8, né? Isso. Então, a base, no caso de um bloquinho com esse tamanho de 9 por 8 centímetros, a base vai ser 11 por 10,5, né? Isso. Aí, nós vamos trocar a lâmina da guilhotina pra vincar esse 1 centímetro de cada lado. Então, agora, não vai cortar, só vai vincar. Só vai vincar pra gente poder fechar, né? A caixinha. Os quatro lados você vincou? Isso. Os quatro lados pra gente formar a caixinha. Agora, a gente pega a tesoura e corta os quatro cantinhos só no mesmo sentido, né? Pra que a gente consiga dobrar e fazer a caixinha. Com relação à tesoura, Keila, é importante que ela seja usada só pra cortar papel. É, a gente consegue separar, né? A tesoura que a gente usa pro papel, é interessante que ela fique só pro papel. Porque, a partir do momento que você começa a cortar tecido, linha, o corte muda. Na hora de você cortar o papel, ela não vai tá afiada, assim. Então, é legal que você... E dá diferença no acabamento da peça. Dá, dá diferença. Aí, a gente, como a gente vincou ali, a gente dá uma reforçada com a dobradeira. E aí, vamos usar a cola pra colar essas abinhas pra dentro, né? Ah, então não corta, né? Você não vai cortar. Não, a gente não corta fora. A gente corta pra dar o acabamento de caixa pra dentro e colar. Uma caixinha mesmo, uma bandejinha, né? É, quando a gente faz caixa em scrap, é assim. O formato é esse. E aí, assim, eu escolhi esses papéis, né? Mas a pessoa pode criar, né? Jogar a cor que ela quiser, o papel que ela quiser. Nós temos uma variedade muito grande em papel de scrap. Então, dá pra você brincar bastante. A gente tá fazendo aqui, você tá trazendo uma peça mais feminina, né? No rosa. Mas se quiser presentear um professor... Masculino, né? Você vai fazer com outras cores, claro, né? Se for uma professora, tudo bem. E aí, olha, a gente pode ver que o bloquinho... Ele encaixa aqui... E aí, a gente vem pra cá... Vamos colocar essa basezinha aqui só pra dar um... O pespontadinho aparecer. E dar um outro visual, né? Dá um charme, né? Na peça. E aí, a gente pode colar também com a fita dupla face. Essa aqui, né? É. A caixinha também. A gente pode usar a dupla face. Eu gostaria de dar uma dica em relação à tesoura. Que seja uma tesoura de teflon, pelo fato de você conseguir cortar a fita dupla face, a fita banana, e ela não gruda. A tesoura comum, ela gruda. E aí, quando você vai cortar o papel, ela tá com aquela cola, né? A cola das fitas, que as fitas são adesivas, né? Isso. Aí, fica a cola. A de teflon não deixa aderir. E já atrapalha. Aí, a gente dá uma centralizada. E aí, colamos. Aí, vamos vir também com essa base. Também vamos usar a fita dupla face. Mas, se quisesse usar cola, poderia. Também pode. Como é uma peça pequena, prática, assim, rápida, né? Você pode usar a fita dupla face, que fica com acabamento legal. Uhum. E aí, a gente dá uma centralizadinha também. E põe o bloquinho. A peça já tá 80% pronta. Tomando seu formato, assim, né? Uhum. Agora, nós vamos decorar, né? A peça. Eu trouxe aqui já um recorte de um vazinho, né? Conforme esse modelo que tá aqui do lado. Mas, assim, é um vaso que dá pra você fazer. Se você colocar no papel, né? Um molde. Você usa um boleador. Você consegue contornar a pecinha, né? E... Faz o molde primeiro, antes de recortar no papel, né? No papel de scrap. Esse aqui é interessante que você pode, né? Ele tem as abinhas pra você colar e ele forma mesmo um vazinho. Ele é um envelope, né? É, um envelopezinho que depois você consegue encaixar o cartão, que é no formato de vaso, né? Com as folhinhas, que a gente vai decorar com as flores. Mas, dá pra você fazer. Se você não tiver essa habilidade, né? De recortar e tal, você pode comprar os adesivos. A gente, né? A loja disponibiliza de muitas opções de adesivo. Uhum. Pra você fazer a decoração. Tem vários modelos, né? Cores. Se você optar pelos adesivos, já tem o vaso pronto com a flor. Já tem tudo pronto. Se você quiser fazer usando, às vezes, um restinho de papel de scrap. De papel, é. É, mas é. Porque no scrapbook tudo se recicla. Tudo. Normalmente, a gente, assim, guarda qualquer tirinha de papel. Porque, numa hora dessa, você consegue recortar um miolinho, uma florzinha. Lembrando que é interessante fazer o vasinho de forma que ele fique com esse volume, né? Pra o cartão ficar solto dentro. Pra o cartão encaixar dentro dele também. Então, tem que deixar essa abazinha de fora. É, onde dá o acabamento. É como a caixinha, assim, que você vai colando, né? Pra formar um... A caixinha. E aqui é a mesma coisa. Essa abinha é onde a gente vai colar. Então, vamos passar um pouquinho de cola. Bem pouquinho. Porque cola de... A gente usa pouca pra não ficar o trabalho manchado. E aí, esse aqui é a parte do vaso, né? No caso, folhas que entram aqui. Vai entrar aqui, olha. Pra dar o formato, né? Do vasinho. Agora, a gente vai dar uma paradinha aqui no passo a passo. Pra você conferir a nossa vitrine Selga. Daqui a pouquinho, a Keila vai continuar ensinando a decorar essa pecinha aqui. Música 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 Música